Bom, e foi confirmado, a gente tinha falado esses dias aí no Flow Games sobre o que ia ser do Tomb Raider, né, da Lara Croft, porque a Square vendeu a Lara Croft, vendeu o Tomb Raider para o Embracer Group e eles não tinham decidido o que ia acontecer. E foi confirmado, um novo Tomb Raider na Unreal Engine 5 foi anunciado pela Amazon Games, quem vai fazer a Amazon, olha aqui ó. Perguntou de surpresa a Amazon Games e a Crystal Dynamics anunciaram nessa quinta dia 15 um novo jogo multiplataforma para a franquia Tomb Raider. O jogo terá a produção da Crystal Dynamics e a publicação global por parte da Amazon Game, e tá aqui ó, não tem o nome ainda, mas a declaração é a seguinte. O novo jogo terá todos os elementos que fizeram o Tomb Raider uma das franquias mais veneradas no mundo dos jogos, dando aos jogadores o controle do confiante e multidimensional da heroína Lara Croft em um ambiente que recompensa a exploração e o desbravamento criativo com quebra-cabeças intrincados e uma grande variedade de inimigos para enfrentar e derrotar. E eles vão fazer na Unreal Engine 5, o jogo ainda está em desenvolvimento inicial, então ainda vai demorar para vir. Mas tá aí, oficialmente anunciado, teremos o Tomb Raider. O Embracer Group, galera, é esse grupo multibilionário aí que comprou um zilhão de estúdios de jogos e... Assim, se você fez aquisições do Embracer, você vê que foi troco. O Tomb Raider, não só o Tomb Raider, todos os produtos ocidentais da Square Enix, que foi 300 milhões de dólares. Para eles isso é nada. Eles compraram e agora anunciaram aí que o Tomb Raider está confirmado, publicado pela Amazon e feito na Unreal Engine 5. A codera A. A CIDADE NO BRASIL